Aqui por trás, aqui por trás Peguei um aqui, peguei um Seu cara aqui na Casa Amarela Seu cara aqui na Casa Amarela Seu cara aqui na Casa Amarela Salva um moleque, seu puto Uma vez na Casa Amarela Aham Um terraço, um terraço assim, mano Vamos sair do espaço Tem que ter HS nele, mano Acho que não contou Tem que salvar, pô, não pode ficar Boa Eu acho que eu já vendo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, pô No tech field eu derrubo rapidão assim Tô bem, tô bem Eu parei aqui pra ver um negócio no celular, tipo Ip Tomei de outro lugar Ah, da pedra Caramba Caramba Não sei se você perde de novo Não sei se você perde de novo Só tem mais um Tem, eu acho que é do cara da pedra, né É, mas ele tá curando o amigo Minha visão tá ficando Peraí, vocês morreram tudo Eu não percebi isso Eu não percebi isso não, pô Vocês não falaram nada, caralho Eu morri por causa da pedra Não fala nada não, pô Peraí Não, mas se vocês tivessem falado Eu já fiquei indo no... No revive, caralho Não é para isso não Tô mostrando aqui Que bom Não fala nada não, pô Tinha muito cara aí, pô Se vocês no revive, eu ia morrer Não, 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 não Dá pra mim ir de boa Ele estava... Eu sabia onde estavam os últimos dois Aí tá você contra o squad Tem cara chegando no revive lá, você viu? É, agora já tem no revive Ah, velho, o negócio tava pra baixo Vai cair lá do mesmo jeito Descoxa, descoxa Eu sei quem tá mais perdido aí ou o cara lá O cara aí embaixo, hein Cuidado Pegou outro cara no revive O cara dura aí embaixo, hein Cuidado É, tem um cara dura chegando no revive também É, tem um cara durante um revive também Eita porra, eu já vou foda-me Vai virar churrasquinho É sem kit? Eu acho que não tem Tô Se passasse por um kit lá em baixo Acabou de tentar entrar aqui, eu te chamaram É o cara que acabou de matar Eita porra, eu já vou mear É um pedroso, velho. Toma. Nossa, ele vai começar a dar no dedo. Toma. É o loud tour. Toma. Estou me lembro de um amigo. Obrigado. Amigo. Tem que me achar no caos agora. O que é que ela não está lá? Esqueiro que não saí do dia selo. Daí do dia velho que não sabe. Corre! Eu tenho localizado a próxima zona de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Isso é coisa do mundo todo, eu quero freg a todo instante Seu início, seu fim, eu vou atrás do obsesivo Não, ele tem até mesmo argumento de estratégia Mostra que tu é um inseto Quero, ganha jogo, play, é bom, é play, é completo Sua função de jogo e equipe, muitas náxicas Vale, não faz nada, fica, me faz na prática Mostra que sou foda do mundo Você se enrola, eu me a pistola e tu roda e cai no chão Entra uma bala na cabeça que tu nunca mais esquece Você faz 25 a 0, eu faço o dobro do seu freg Só invasão, com precisão, maldade, instinto de covarde Maquição, com atenção, fazendo arte Na direita, eu perdi de meta, achando que tem moral Ateu de frente, aí já é assim Você top down